Olá pessoal, hoje estamos aqui com esse inversor da Sony, marca Sony, na bancada, problema de acende e apaga, o famoso acende e apaga, o pessoal tem dificuldade para mexer com esse modelo aqui, quando acontece isso aí, geralmente é fonte, primeiramente você começa com a fonte, eliminando primeiro, que é linha de entrada né, vai ter um CI, que ele é chaveia, desse daqui, ele vai bem aqui ó, no meu no caso ele já estourou né, aí no caso aqui dá para recuperar essa fonte, só que não compensa muito, porque a fonte desse aparelho aqui você acha até barato aí, então eu decido colocar uma nova para o cliente, mas dá para recuperar ela, pois a gente vai estar recuperando ela e mostrando no próximo vídeo, então para resolver aquele defeito dele acender e depois apagar, você começa pela fonte, se caso não foi isso, você vem nos sensores aqui para ver se não está quebrado, geralmente tem sensor, você segue ele, que vai um na tampa de baixo aqui, uma coisa que ele está ligado, vai um na tampa de baixo aqui e um no protetor de ar aqui, que tem que tirar para limpar, sem esse daqui ele escreve recover mode né, e acaba não ligando, no caso aqui isso está eliminado já, aí eu vou ligar para vocês verem que foi resolvido o problema, do acende e apaga, vou ligar a luz aqui para ficar melhor para vocês verem, ligar a luz aqui para ficar melhor para vocês verem, aí, vou colocar o foco aqui, aí, o puller tudo funcionando corretamente, sem disparar, porque geralmente quando o puller dispara é porque a fonte está muito baixa, então ela sobraquece, o sistema reconhece que tem uma falta de alimentação, então ele acaba acelerando o puller para evitar o pulo total do aparelho né, correto aí, tudo aceso normalmente, antes disso aí, também faz tec de lâmpada, quando você for fazer, você arranca a lâmpada para ver se ele vai continuar armado, se não vai entrar em modo proteção, esse aparelho é bem complexo, tem que testar desde o cooler de resfriamento, até o sensor, até a lâmpada, fora esse aí é fonte, isso se a placa estiver dando sinal de vida né, não tem que, primeiramente aí medir as tensão, trabalha com 12, 15 e 5, então PS1, aí ó, funcionando corretamente, vou ligar a lâmpada aqui agora, e vou desligar o aparelho para vocês verem, tá, desligando corretamente, dois toques né, 1 e 2, certo, aqui no caso aqui ele vai agora terminar de esfriar, depois ele já desarma por completo, vou esperar aguardar para vocês verem que está funcionando corretamente, está fazendo resfriamento da lâmpada no caso, mas pode ver que o aparelho está com funcionamento normalmente agora, tudo por causa de uma fonte dessa, eu vou falar para você que, não foi tão fácil esse aparelho, mas, não é impossível, com um pouco de paciência aí, e, tudo é o defeito, também vai mostrar um vizinho, operando essa placa aqui, placa de fonte, colocando o aparelho, está aqui ó, está funcionando corretamente, esperando só ele desarmar só agora, para fazer resfriamento, guardando, aí ó, o aparelho desarmado, com sucesso, se eu quiser agora ligar de volta, liga normalmente, sem dor de cabeça, certo, o aparelho desarmado, olha lá, o aparelho liga normalmente, o sculler não está agitado, mostrando que, a dependência da fonte está boa, as correntes estão, as tensões estão vindo normalmente aqui, tanto que, eu vou fazer uma medição para você aqui, enquanto o aparelho está, funcionando, para você ver que agora, não tem oscilação de tensão, coloca na escala de 200 aqui, porque aqui, trabalha com uma tensão a mais, olha, linha de 15, tem que ter 15, certo, olha o multímetro ali, olha lá no multímetro, tem 15, a linha de 12, tem que ter 12 voltas, eu vou colocar aqui para vocês verem, olha lá, linha de 12, com 12 voltas, linha de 5, tem que estar dando também lá, 4,8, tolerável, certo, então, o aparelho, funcionamento normal, agora, é isso aí, espero que tenha ajudado vocês, brigadão. Tchau,